Luz Na luz Da anunciação Ação De uma paixão Tanto tempo No mar errei Tanto tempo Procurando alguém Tempo só Tempestade Ao passo da eternidade Olhos claros vem me clarinar E a pureza vem me purificar Vem matar A saudade Ao passo da eternidade Quis O mundo uma vez Quis O mundo uma vez Quis Foram seus anéis Tanto tempo No mar errei Tanto tempo Procurando alguém Tempo só Tempestade O mundo uma vez Tanto tempo Tempo só Tempo só Tanto tempo É uma vez Tempo só Tempo só A saudade ao passo da indignidade. Tanto tempo no mar errei, Tanto tempo procurando alguém. Tempo só, tempestade, ao passo da indignidade. Olhos claros vem me clarear, E a doença me purificar. Vem matar a saudade ao passo da indignidade. Tanto tempo no mar errei, Tanto tempo procurando alguém. Tempo só, tempestade, ao passo da indignidade. Olhos claros vem me clarear, E a pureza vem me purificar. Vem matar a saudade ao passo da indignidade. No mar errei, Tanto tempo procurando alguém. Tempo só, tempestade, ao passo da indignidade. Tempo só, tempestade, ao passo da indignidade. Tempo só, tempestade, ao passo da indignidade.